Depois que a gente estiver empoçada, eu reabro para as falas e na apresentação do cronograma e das agendas, a gente fala um pouco mais sobre isso, deputada enfermeira Regiane. Enquanto isso, a nossa secretária, presidente Dionísio, ela está acessando os demais deputados e deputadas que compõem a comissão, mas a gente vai encaminhando por conta do horário, tanto da TV Alerj, quanto das nossas agendas. E poderemos depois consignar todos os votos dos companheiros que não puderem, nesse momento, entrar no ar. Então vamos lá. Comissão de Trabalho, Regulação Social e Seguridade Social, edital de convocação. Convoca nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, de acordo com o artigo 6º, do ato N barra MD, traço número 651, 2020, da mesa diretora de 13 do 3 de 2020, e o ato da presidência é GP, número 26, 2021, de 25 do 3 de 2021, os senhores deputados. Senhora deputada, Mônica Francisco, pessoal, enfermeira Regiane, PC do B, Zeydan, PT, Chico Machado, PSD, membros também, Luiz Martins, PDT, Felipe Paul Bell, PSL, Frávio Serafine, PSOL, membros suprentes da comissão. Para a reunião de instalação, hoje a ser realizada, hoje no caso, que é às 5, 11 horas, com a seguinte ordem do dia, eleição da presidência e da vice-presidência. Declaro, neste momento, havendo número regimental e amparado no artigo 35 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos para a reunião de instalação da comissão de trabalho, legislação social, seguridade social, com a eleição da presidente e do vice-presidente, conforme edital publicado em 5 do 4. Estão presentes os senhores parlamentares, deputada Mônica Francisco, deputado Chico Machado, deputada enfermeira Regiane e demais deputados que não estão, neste momento, no ar a serem consignados. A seguir, informamos aos nomes deputados, estaremos elegendo a presidência e a vice-presidente, para a presidente, a deputada Mônica Francisco, para a vice-presidência, a deputada enfermeira Regiane. Vamos encaminhar, então, a votação para darmos início e consignarmos a eleição da comissão. Como vota o senhor deputado Chico Machado? Como vota o senhor deputado Chico Machado? Senhor presidente, em exercício de deputado Dionísio Lins, voto com muito prazer a deputada Mônica Francisco, a presidente da comissão, e a como vice-presidente, a deputada enfermeira Regiane. Quero desejar um bom trabalho, uma boa presidência, vice-presidência, e que nós estaremos aqui na comissão trabalhando muito, para que possamos recuperar, se Deus quiser, os empregos tão necessários para a nossa população. Desejo, antes de ambas, a vice e a presidente, votar e consignar o meu voto. Voto favorável, sim, com louvor. Este parlamento cada vez tem avançado mais. A administração do presidente André Siriano tem comprovadamente mostrado a que veio. Essas duas guerreiras parlamentares comandando efetivamente esta comissão de trabalho faz acontecer e fará acontecer cada vez mais. De modo que eu voto sim. Como vota a deputada enfermeira Regiane? Presidente, eu queria novamente saudar a vossa excelência, suas palavras sempre carinhosas em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa atuação aqui dentro do parlamento fluminense. Eu me sinto muito honrada de participar como vice-presidente dessa comissão, não só pela importância da questão do trabalho para a população, para a sociedade. E nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão perdendo o seu campo de atuação. Eu faço parte de uma das categorias que mais são afetadas, não só em relação ao trabalho, estão na linha de frente, mas também na falta de pagamento, nos atrasos de salários. Mas essa questão atinge muita gente, principalmente a população pobre, a população negra, a população favelada. Então é importante contar com vossas excelências nessa comissão, propor debates, audiências públicas e até atuação, na medida do possível, atuação presencial. Porque a gente recebe, eu tenho certeza que vossas excelências também recebem, denúncias de todas as redes, de todas as áreas, denúncias de pessoas que precisam ter trabalho. Então é muito importante que a gente debata essa questão que está na pauta das nossas autoridades. Aqui não se trata de se colocar como uma dicotomia entre aqueles que defendem a vida e aqueles que defendem a economia. Nós precisamos de trabalho, nós precisamos que o Rio de Janeiro amplie seus campos de trabalho. e para isso a gente precisa atuar, a gente precisa debater, a gente precisa falar, a gente defende a vida, a gente defende a economia e a gente quer trabalho para o nosso povo. Não queremos que ninguém trabalhe de forma escrava no nosso Estado e muitos locais, muitos, não é pouco não. Essa onda de trabalho escravo, de atraso de salário, de organizações sociais que não pagam, que ficam com dinheiro do governo. Isso está se tornando recorrente aqui no Estado do Rio de Janeiro e a gente precisa trabalhar, fazer alguma coisa. Então, parabenizar todos que estão nessa luta em conjunto com a gente. Parabenizar a deputada Mônica por assumir a presidência dessa comissão tão importante e falar que o meu voto é mais do que favorável. Que todos os deputados aí que estão na suplência, na titularidade, possam atuar de forma coletiva. Parabéns, Mônica. Obrigado, deputado Dionísio. Consignado o voto da nobre deputada enfermeira Rejane, como vota a nobre deputada Mônica Francisco? Presidente, deputado Dionísio Lins, quero consignar o meu voto favorável, a nossa recondução e com agora a parceria muito bem-vinda e muito importante nesse momento da deputada enfermeira Rejane. não só, mas também tendo deputados como o deputado Chico Machado, eu que trabalhei durante um bom tempo no núcleo de estudos da bacia, estudos ambientais da bacia de Campos, entendendo a importância daquela região, Macaé, Campos, Onde Jesus está Bapuano, enfim, toda aquela região ali, muito conhecida e muito trabalhada, inclusive, pelo deputado Chico Machado. vejo que a contribuição de vossa excelência, deputado Chico, vai ser muito importante para o debate daquela região, aqui na Comissão do Trabalho. Então, o voto é favorável e quero reiterar que o trabalho precisa ser de fato coletivo, quero saudar aqui a presença das nossas assessorias, já vejo aqui a assessoria do deputado Flávio Serafini, acredito que Leonardo deva ser assessoria, podia colocar aí no chat quem está representando, também agradecer à TV Alerj, e reiterar que a gente vai, sem trocadilho, ter muito trabalho, temos, já já eu digo, bastante coisa para fazer, muitos lugares para visitar, fazer bastante diligência, deputada Rejane, nesse momento importante. Juliana, representando a assessoria da deputada Zeidã, deputado Chico Machado, enfim, tem assessoria de todo mundo aqui, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, e que venha bastante trabalho pela frente, porque essa comissão, ela se coloca nesse momento como central para a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras aqui do estado de Rio de Janeiro, como bem disse aí a deputada enfermeira Rejane. O voto consignado da deputada Mônica Francisco, eu quero declarar eleita, eleita a deputada Mônica Francisco, presidente da comissão e vice-presidente, a nova deputada enfermeira Rejane. Quero consignar, por unanimidade, a ser também consignado os parlamentares que estão por telefone celular pedindo para que serem incluídos os seus votos. De modo que vamos dar o termo eleito por unanimidade, e a seguir nós consignamos os parlamentares que estão tentando votar pelo celular. Nesse exato momento, após essa eleição, assim, gostaria de, atendendo a sugestão da nova equilibrada, nova deputada Mônica Francisco, dar um minuto de silêncio, já que são 11h19, para o que o companheiro, querido, intérprete que será insubstituível, que tenho certeza que lá no céu estará levando a alegria para todos. Um minuto de silêncio, uma homenagem ao companheiro, querido, Aguinaldo Timóteo, palavra da Inglaterra Rejane, o que o companheiro, para o companheiro, a música, para o companheiro. Obrigado. Assim sendo, nesse momento, passo à presidência a nobre deputada Mônica Francisco para fazer efetivamente a eleição da nossa vice, que já está efetivamente na chapa. Com a palavra, a nobre presidente eleita Mônica Francisco, que passa os trabalhos nesse momento, desejamos boa sorte, que Deus abençoe a todo o nosso pessoal, a todo o parlamento, a toda a população, e devo dizer e deixar arriscado nesse momento, aqueles trabalhadores que têm hoje uma representante combattente, que é a Mônica Francisco. A deputada Mônica Francisco é uma sonhadora em defesa do menino desfavorecido e do trabalhador. De modo que eu acho que, ao lado da enfermeira região, também guerreira, nós teremos uma condição que vai fazer acontecer. Parabéns à nobre deputada Mônica Francisco, parabéns à nobre deputada enfermeira Rejane, e a todos os membros do qual eu tenho orgulho de me incluir. Que Deus nos abençoe e boa sorte. Muito obrigada, deputado Dionísio Lins, nosso presidente interino, que conduziu brilhantemente o início dessa votação, essa reunião de instalação da Comissão de Trabalho, Seguridade Social e Legislação Social. E é importante reiterar que essa comissão é de Seguridade Social no momento em que o Estado do Rio de Janeiro, em que o Brasil vive, lamentavelmente, o seu pior momento em relação às condições de vida da classe trabalhadora. E é com prazer que eu reforço aqui a vinda do deputado Chico Machado, deputado Luiz Martins, deputado Filipe Pobel, para compor conosco a manutenção de deputado Dionísio Lins, um companheiro lutador também incansável, da deputada Zeidã, uma companheira também muito comprometida com a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Enfim, essa comissão, ela, do deputado Flávio Serafini, também muito imbuído da luta dos servidores e servidoras da educação, bem como grande parte aqui, mas com certeza teremos grandes contribuições para esse período legislativo, assim como foi o anterior. E eu quero, por força de regimento, aqui convocar os senhores deputados para, mais uma vez, externar o seu voto na vice-presidência dessa comissão de trabalho, de segurança social e legislação social, no momento em que a gente também vai ter muito trabalho pela frente, deputado Enfermeira Rejane, para discutir a questão da previdência, da proposta de reforma da previdência no estado do Rio de Janeiro. Então, já reitero aí que a gente vai ter muito trabalho pela frente nesse próximo período legislativo. Então, sendo assim, convoco o deputado Dionísio Lins, para fazer o seu voto. Como vota a deputada Dionísio Lins? Eu voto favorável, por muita honra e com louvor. A deputada Enfermeira Rejane é uma combatente. Ela briga até comigo, que sou amigo dela. Estou com um PL formidável, com tudo amarradinho, tudo redondinho. Ela vai só de birra, coloca um ponto e vírgula para tirar meu projeto. E você pode ver que eu tiro o chapéu para a Enfermeira Rejane por ser uma tela guerreira e combatente em defesa da população. Parabéns, Enfermeira Rejane, eu voto sim. Você vota o deputado Chico Machado depois dessa provocação? Presidente Mônica Francisco. Votar uma vez na deputada Rejane já é bom. Imagina votar duas vezes. Eu quero dizer que o deputado Dionísio Lins tem essa tendência de nos provocar, mas é por amor, porque ele é o exemplo do amor, ele é uma pessoa de bem com a vida, um grande amigo que Deus nos proporcionou aqui no parlamento. E eu quero votar sim, mais uma vez, na deputada Rejane como vice-presidente da comissão de trabalho. Obrigada. Como vota o deputado Enfermeira Rejane? Deputada Mônica, eu quero também, primeiro, reafirmar essa importante lembrança sua em relação à questão da seguridade da nossa comissão. O município do Rio de Janeiro já começou a debater uma proposta para os servidores públicos municipais aumentarem a sua alíquota de pagamento, de desconto previdenciário. E é importante que a gente possa ampliar esse debate dentro da Câmara de Vereadores, trabalhar conjuntamente com as comissões que lá estejam também, que estejam aprofundando essa questão. Então, muito bem lembrado. Parabenizar todos os deputados que estão entrando, os que permanecem, Felipe Paul Belos, Martins, próprio Dionísio, Chico, Zaidan também está, Mônica? Está, né? Então, deputada Zaidan. Acho que a gente só tem a fazer um trabalho de excelência, ainda mais com o deputado Dionísio Lynch, que trabalhar com Dionísio, o nosso trabalho nunca é pesado, porque o bom humor do deputado Dionísio faz com que a gente leve esse trabalho, esse fardo, porque é uma coisa muito pesada discutir a questão do trabalho da seguridade, mas com Dionísio a gente sabe que vai ter sempre um pouco de risadas também, de um trabalho que a gente possa fazer com prazer, né? E isso é muito importante, que a gente está com figuras que nos dão prazer em trabalhar, porque são figuras do bem, figuras que sempre têm muito carinho pela gente, figuras que estão aí elogiando o nosso trabalho em todo momento, então, esse trabalho é muito, fica muito prazeroso. Viu, Dionísio? Eu não boto vírgula nos PLs antes de prejudicar, com certeza, deve ter tido alguma coisa lá, eu não me lembro qual é o PL, mas com certeza seus PLs são super acelerados quando estão lá na comissão de mulheres. Então, deputada, aí o meu voto é favorável, óbvio, é favorável em todos os deputados que estão também compondo a nossa comissão de trabalho e seguridade. Obrigada, deputada Rejane, sendo assim, seguindo as orientações do nosso regimento, do artigo 35 do nosso regimento interno, já está devidamente empossada e eleita a nossa vice-presidenta da comissão de trabalho, seguridade social e legislação social. Eu chamo a atenção dos senhores e senhoras deputados e deputadas das assessorias aqui para a nossa reunião na quinta-feira teremos uma reunião deliberativa para a apresentação das propostas de audiências públicas. Temos algumas audiências públicas que já foram aprovadas previamente em outras comissões a pedido do presidente André Ciliano, comissão de saúde e comissão de tributação. Vossas excelências devem lembrar, foram orientações feitas em plenário. Tínhamos algumas audiências para serem deliberadas e votadas na quinta-feira às 10 horas com transmissão da TV Alerje ao vivo. Hoje essa instalação está sendo gravada, vai ser veiculada, mas na quinta-feira ela será transmitida pelo Zoom da Alerje e pela TV Alerje às 10 horas. Nós teremos audiências para serem deliberadas. Eu peço aos deputados e deputadas, chamo a atenção aqui das assessorias, dos deputados que estão em outras agendas e não puderam estar presentes, que enviem para a nossa secretária Lúcia Nogueira, que é a secretária da Comissão de Trabalho, até quarta-feira às 18 horas as propostas de audiências, sejam audiências conjuntas ou audiências da própria Comissão de Trabalho. Então, propostas que os deputados e deputadas desta comissão tiverem para a realização de audiências que sejam enviadas até quarta-feira às 18 horas, propostas de audiências e reuniões. Na quinta-feira às 10 horas, nós também vamos deliberar sobre uma reunião de apresentação da assessoria fiscal da Alerj, sob a coordenação do deputado do nosso querido economista Mauro Osório. Viu, deputado Chico Machado, é importante para a gente ter um panorama da economia do Estado, importante reforçar esse debate. Agora, com a chegada de uma nova membra para a assessoria fiscal que debate o tema do petróleo e gás, acho importante a gente trazer e ouvir o que está sendo construído a partir da assessoria fiscal da Alerj. Nós também vamos deliberar sobre uma apresentação de propostas para os impactos sociais nesse momento. A deputada Rejane chegou a falar em relação a isso, tanto na vida das mulheres, sobretudo, das mulheres negras, acho importante, viu, deputada Rejane, presidenta da Comissão da Mulher, que a gente possa fazer também algumas, e se vossa excelência o desejar, propor também algumas em parceria com a Comissão da Mulher, e deliberarmos aí uma agenda para a apresentação do plano de governo da Secretaria de Trabalho, as perspectivas e os desafios. Nós tivemos uma reunião com o secretário Paulo Teixeira, conhecido de todos e todas, foi deputado conosco e agora está secretário de trabalho do Estado, então nós vamos deliberar, já fizemos uma relação de 15 audiências para apresentarmos também como proposição. Então, só para reiterar, quinta-feira, às 10 horas, pelo Zoom da Alerje, com transmissão da TV Alerje, nossa reunião deliberativa das audiências públicas para esse próximo período, então sugiro que enviem até às 18 horas da quarta-feira para a nossa assessoria, a Lúcia Nogueira, para que a gente possa organizar e deliberar tanto as reuniões propostas quanto as audiências públicas, sejam elas só da comissão de trabalho ou as que forem propostas em conjunto com outras comissões. Pergunto se o deputado Dionísio Lins gostaria de fazer uso da palavra? Senhora Presidente, só para agradecer e dizer que sou seu fã. Vossa Excelência é uma representação formidável desse Parlamento. De modo que quero registrar meus parabéns à Vossa Excelência, à nobre companheira enfermeira Regiane, pela vice-presidência que assumiu, aos companheiros que participam dessa comissão, ao querido Chico Machado, que é formidável, eu sou fã, ele é meu professor hoje, até porque estou aprendendo com ele como é que faz para me fazer a representação dos brinquedos no Brasil, que é o maior tacadista de uísque, de vinho e brinquedo. eu quero abrir DLM Chico Machado representação no Rio para fazer as crianças felizes. Aí o meu nobre deputado diz assim, mas não é possível, a Regiane é ponto de vírgula e eu sou o quê? Olha aqui, quero até registrar o agradecimento de todos vocês e dizer para vocês que eu peço muito a Deus para que continuem nos abençoando e abençoando o povo do Rio de Janeiro, porque eu encerro dizendo, nobre e querida presidente, o cantor Agnaldo Timóteo representa nesse momento do outro lado da vida uma pessoa, eu sei, eu diria um astro que perdeu a vida para o Covid. Não perdeu para um fato muito pior que foi um derrame que ele teve corrigido. e agora ele vai embora por conta do Covid. Eu devo deixar aqui nesse momento registrado para que as pessoas continuem tendo mesmo aquelas pessoas que estão vacinadas, não é? Continue usando o máscara. Eu devo sempre e tenho pedido deputada Mônica, deputada Regiane, deputado Chico Machado, para que os jovens que a gente porventura tenha em casa, nossos filhos, nossos netos, tenham cuidado ao escondido de nós ir para a balada, ir para o evento dos coleguinhas, porque afinal de contas são jovens, não é? E o pessoal é natural. Eu sou festeiro, não posso ir à festa, onde eu sou o grande benemédio da Portela, sou o grande benemédio do Império Serrano, sou presidente de honra da banda de Madureira, enfim. Mas não posso ir a lugar algum nesse momento, porque eu não vou colocar em risco nem a família, nem a minha própria vida, não é? Eu quero, nesse momento, deixar o meu apelo para que as pessoas compreendam que esse vírus não é brinquedo, não está efetivamente selecionando, ele está matando. E a gente, às vezes, vê, de repente, um amigo fraterno nosso, como essa semana, um médico chamado Elias Miguel, um médico de plena saúde, era daqui do PAN, de Irajá, quando chegou no domingo, eu recebo uma mensagem que ele perdeu a vida também por Covid. Então, nós estamos passando por um momento muito cruel. Tem que todos nós termos muito cuidado. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Obrigado, presidente. Parabéns, a senhora. Parabéns, a Regiane. Parabéns, ao meu irmão Chico Machado. Parabéns a todos os companheiros desse grupo. Parabéns ao presidente Andressa Simeão pela bela escolha dessa condição de trabalho e Seguridade Social. que Deus nos proteja e nos abençoe. Muito obrigado. Obrigada, deputado Dionísio Lins. É um prazer poder trabalhar com esse coletivo e ser reconduzida à presidência da Comissão do Trabalho. Quero aqui reiterar que procuramos fazer o melhor trabalho possível. Assumimos essa comissão, confesso, com muita apreensão, inclusive, porque não dominávamos o tema e mesmo sendo a vida inteira trabalhadora precarizada, deputado Dionísio Lins e deputados e deputadas aqui presentes, era um desafio para nós, inclusive por uma comissão, deputado Chico Machado, presidida por figuras com histórico trabalhista, do PDT, do PT, figuras que faziam esse debate, inclusive, como bandeira para as suas trajetórias políticas no parlamento. E procuramos aprender, ouvir, observar, perguntar. a gente precisa dizer com muita humildade, porque tem que ter humildade, porque se você não sabe, você tem que perguntar. É condição para a gente conseguir minimamente fazer um trabalho decente, sem contar o empenho da nossa assessoria. A nossa assessoria trabalha quase que diuturnamente para fazer com que a comissão do trabalho possa responder. Fomos atravessados no meio do caminho por uma pandemia e, mesmo assim, conseguimos, em parceria com muitos de vocês que aqui estão, seus mandatos, das suas mandatas, construir um trabalho que respondesse em alguma medida, pelo menos nesse período, positivamente. Produzimos um relatório, acredito que todos vocês, mesmo que não eram membros da comissão do trabalho, receberam, fizemos questão de que todos os deputados e deputadas recebessem o relatório com uma devolutiva para a Assembleia Legislativa do trabalho que havíamos feito, porque a gente entende a importância, é uma comissão da casa e a casa precisa ter a transparência do que é feito nas comissões. As comissões não são de posse dos deputados e deputadas, nós estamos aqui para trabalhar em nome da instituição em favor da população fluminense. e nós entregamos aos deputados, ao pleno da Assembleia Legislativa o relatório desse bienio 2019-2020, que não contém todo o trabalho, mas foi o que foi possível compilar e apresentar ao Parlamento e à sociedade. Nós queremos, nesse próximo bienio, produzir um relatório ainda melhor, com mais conteúdo, com artigos feitos em conjunto com a comissão de trabalho, viu, deputado Chico Machado, para que a gente possa, de fato, entregar à sociedade fluminense um legado de trabalho da nossa comissão. Então, quero reiterar o agradecimento pela aprovação da casa no que se refere à nossa condução na comissão aos trabalhos, porque a gente entende também que essa recondução representa a resposta da sociedade, mas também a resposta do Parlamento em relação ao trabalho que fizemos, mesmo sendo deputadas de primeiro mandato, sem muita experiência, mas buscando aprender, ouvir e construir coletivamente esse trabalho. E para frente faremos ainda melhor com esse quadro excelente que nós temos de deputados e deputadas na comissão do trabalho, certamente vai dar um salto de qualidade com a contribuição. Deputada Regiane já era membro da comissão, agora como vice-presidenta, mas não quer dizer que não fazia, mas mais ainda agora, com certeza, nós teremos um salto de qualidade com a presença dos deputados e deputadas que chegaram para somar conosco nessa trajetória. Eu pergunto se a deputada Regiane deseja fazer o uso da palavra. Estou satisfeita, deputada Mônica, a gente com certeza até já fizemos algumas propostas, mas faremos mais porque a sua fala nos suscita também a levantar outras questões que infelizmente estão aí na ordem do dia para poder haver o debate e a defesa dos trabalhadores. Então, parabéns e estou satisfeito. Agradeço os votos. Deputado Chico Machado, a gente vem fazendo uma discussão muito profunda desde o final do ano de 2019 em relação à condição de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da indústria do petróleo. Petróleo e gás, não é? Então, acho que a sua chegada contribui, a gente quer ampliar esse debate, inclusive, chegamos a provocar muitas das vezes o nosso querido deputado Bruno Dauaire, que também contribuiu brilhantemente para essa comissão, hoje se encontra secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, mas também é um parceiro com quem a gente quer dialogar muito nesse momento de extrema precarização e aprofundamento da pobreza no estado do Rio de Janeiro, mas com certeza a vossa excelência também dará um salto de qualidade na contribuição que fará a essa comissão. Pergunto se deseja fazer o uso da palavra. Senhor presidente, eu queria, antes de mais nada, agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos, vamos pedir que Deus nos auxilie para que possamos desenvolver um bom trabalho, como a senhora bem disse, em relação à questão do petróleo, do gás aqui na nossa região. Nós temos amigos em todos os setores aqui desse trabalho tão importante para o nosso país e eu tenho certeza que nós iremos contribuir juntamente com todos os outros companheiros e companheiras em relação a esse trabalho. Quero também aqui fazer das palavras do deputado Dionísio Lins às minhas. Ontem foi um dia muito triste, triste por tudo, pelos amigos que nós perdemos, por amigos que estão entubados nos hospitais que eu tenho aqui, casos assim, de pessoas muito queridas, pessoas que são praticamente da minha família, como tio Hernani, tia Ângela, enfim, várias pessoas, realmente muito difícil esse momento. Como falou o deputado Dionísio Lins, as pessoas precisam se conscientizar que se puderem ficar em casa, fiquem em casa. Isso não é brincadeira, isso não é uma doença banal. Nós temos aí exemplos aqui na própria Assembleia de deputado João Peixoto, deputado Gil Viana e demais funcionários, assessores que nós perdemos aqui de forma trágica para essa doença. E eu quero, senhora presidente, dizer que podem contar com minha ajuda, meu trabalho. Eu só quero fazer uma ressalva, senhora, em relação a essa semana. Como eu sou membro do Tribunal Mixto da questão do julgamento do governador afastado Wilson Witzel, nós teremos oitivas essa semana. Na quarta-feira, o ex-secretário doutor Edmar Santos será ouvido, complementará seu depoimento, já que houve decisão judicial para tal situação. E na quinta-feira, a partir das nove da manhã, e a nossa reunião seria aqui às dez, nós estaremos lá no Tribunal Mixto, presidido pelo desembargador Henrique Figueira, ouvindo a oitiva do governador afastado, o senhor governador afastado, o Wilson Witzel. Então, por esse motivo, eu vou pedir antecipadamente à senhora, desculpa, não poderei participar dessa reunião. E fica aqui meu voto já consignado a favor das audiências públicas que com certeza serão aqui expostas, colocadas, quais as que os deputados e deputadas querem apresentar, eu votarei a favor. Por esse motivo, não estarei participando na quinta-feira por causa da audiência do Tribunal Mixto, do Tribunal de Justiça. Obrigada, deputado Chico Machado. Eu quero só chamar a atenção, acho que é importante essa oitiva quinta-feira, o Estado do Rio de Janeiro aguarda essa decisão, enfim, muito triste, diga-se de passagem, é muito triste que a gente tenha um governador afastado, uma situação como essa. A gente sabe que não foi fácil e não foi tranquilo para nós esse período e essa decisão para ninguém. Realmente foi triste, de fato, ainda mais nesse período de pandemia e a gente sabe que atrás de um cargo institucional tem uma pessoa e tem uma família e tem uma história. Mas, infelizmente, às vezes, as decisões precisam ser tomadas. Então, seja bem sucedida a atuação de vossa excelência e dos nossos companheiros lá do Tribunal Mixto na quinta-feira e agradecer a vossa excelência pelo respeito, a justificativa e ressaltando que vossa excelência pode enviar sua contribuição até às 18h da quarta-feira com proposições para serem agregadas inclusive nas propostas a serem deliberadas e discutidas na quinta-feira às 10h e pode consignar o seu voto na quinta-feira pelo grupo no WhatsApp da Comissão de Trabalho. Pelo WhatsApp, né? Isso, pelo WhatsApp. Mas eu ressalto a importância de deixar a sua assessoria presente acompanhando a reunião da Comissão de Trabalho na quinta-feira. Com certeza. Muito obrigada, deputado Chico Machado. Sendo assim, nada mais havendo a tratar na reunião de hoje, declaro encerrada a reunião de instalação da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, agradecendo a TV Alerj e as assessorias presentes. Obrigada, deputados e deputadas. Obrigada, assessoria, equipe técnica nessa manhã presente aqui conosco. Bom dia, um bom dia a todos. Seus abençoe. Tchau, querido. Tchau. Tchau.